Sabe aquela ação que tem múltiplos baixos, mas você ainda tem dúvidas se ela realmente é barata ou uma grande pegadinha? Hoje eu vou trazer cinco ações e também a nossa avaliação se são barganhas da Bolsa ou se são umas grandes ciladas. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, porque vocês são um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às cestas, vamos falar sobre barganhas da Bolsa, ações baratas. Eu quero, como sempre, pessoal, só deixar alguns avisos quando a gente fala sobre ciladas, não tomem pelo lado pejorativo. O intuito aqui é falar das empresas e, claro, trazer a nossa opinião, seja uma opinião negativa ou seja uma opinião positiva. Ninguém está falando em recomendação de nada. O intuito é falar sobre as empresas e, claro, não usem esses indicadores aqui de maneira isolada. A gente comenta mais sobre eles porque eles são bastante conhecidos pelo mercado. Vamos começar aqui com o Via, pessoal antiga, Via Varejo, que é dona de marcas como o Ponto Antigo, Ponto Frio e Casas Bahia, que é uma marca muito forte e tradicional no Brasil. O que acontece? Quando a gente olha em termos de negócio, eu já comentei algumas vezes que a gente prefere aquelas empresas que não têm esse varejo físico de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, que no nosso entendimento é bastante complicado. O futuro desse segmento não é tão interessante quanto o e-commerce. Via tem as duas coisas, porém, a parte do varejo físico no nosso entendimento arrasta os resultados. E, além disso, Via tem uma situação diferente de outras empresas. Vamos pegar o caso de Mercado Livre, um caso de uma Amazon. Hoje eles não estão preocupados em pagar a dívida de curto prazo, o que é a situação da Via. A Via está hoje muito mais preocupada com problemas do que com o crescimento diferente de outras empresas. Então a gente entende que é até um pouco desigual a briga de Via com essas outras companhias. Claro que a ação pode subir, a gente tem uma expectativa boa de corte de juros, porém, em termos de fundamento, a gente entende sim que Via é uma cilada que tem opções mais interessantes. Ela tem um PL negativo, não tem o yield e o ROI, porque a empresa está no prejuízo ainda. Apesar de ter um PVP baixo, a que opera bem abaixo do valor patrimonial, mas é muita dívida de curto prazo e, claro, sempre pode estourar uma coisa negativa nova, como já aconteceu algumas vezes com a empresa. Temos aqui a Enjoei, aqui faltou, o pessoal colocou U, mas é U, Enjoei. Muita gente, com certeza, perguntando sobre a empresa em função da alta das ações na última semana. A mesma situação aqui de Via, ela está dando prejuízo, então ROI, dividend yield, PL negativos e opera abaixo do valor patrimonial. O que acontece, pessoal? Na última semana eu comentei sobre a West Wing. E a West Wing tem uma questão semelhante aqui, que acontece com várias outras empresas também, inclusive com a Enjoei, que é o valor de mercado próximo do valor que a empresa tem em caixa, até porque são empresas novas na Bolsa. Hoje a Enjoei vale em torno de 330, 340 milhões de reais e tem 300 milhões de reais em caixa. Então isso acaba chamando atenção dos investidores. Então ela pode ser, sim, uma boa compra, uma barganha quando a gente pensa nesse sentido. E o que a Enjoei faz? Eles são uma espécie de brechó online, um marketplace, e ela é líder de venda de itens de roupas usadas, vestuário e tudo mais. Esse segmento é um segmento interessante, a gente já estudou um pouco sobre ele nos Estados Unidos. Se a gente pegar as pessoas até 24 anos, que é a chamada geração Z, mais de 40% das pessoas que fazem parte dessa geração já compraram produtos usados pela internet. Tanto que em algum momento a gente achou que faria sentido, por exemplo, uma Renner comprar uma Enjoei. A Renner até acabou comprando outra empresa que é competidora da Enjoei. Mas a gente entende que o negócio é interessante, sim. Mas é um negócio muito pequeno. E outra questão que nos incomoda um pouco, ainda mais sendo uma empresa nova, é em relação à parte de aquisição de clientes. É muito caro adquirir esses clientes. Tem que colocar muita coisa de mídia online, em momentos de juros mais altos, é complicado. É muito caro atrair clientes. Não é à toa que desde que a empresa, que desde 2017 para cá, a empresa queima caixa. Então, uma empresa que não gera caixa, queima caixa e dá prejuízo, é bem complicado. Principalmente em função dessas despesas, não só de tecnologia, mas também para aquisição de clientes. Como eu falei, ela tem um modelo de negócio legal, tem bastante potencial. Inclusive, essa semana ela fez um negócio bacana, que foi a compra da Elo 7. Para quem não conhece a Elo 7, é a maior plataforma de produtos artesanais do Brasil. Então, abre aqui uma nova avenida de crescimento para a Enjoei. Eles tiveram no ano passado um GMV, as vendas, em torno ou o valor de vendas, em torno de 500 milhões de reais. Eles têm 1,6 milhão de compradores ativos e mais de 50 mil vendedores. Ou seja, é um negócio de marketplace que casa bem com a Enjoei. Então, deve ser de fácil integração. Mas esse negócio também é um negócio que era de um grupo americano. Eles pagaram cerca de um bilhão de reais. A empresa valia muito mais que a própria Enjoei. E deve ter sido um valor irrisório. Aqui não foi falado o valor da operação, um valor irrisório que eles acabaram vendendo essas operações. Então, é um modelo interessante no sentido de preço, ainda mais com essa nova aquisição. A Enjoei pode ser considerada uma barganha. Mas como é um negócio muito novo, é um negócio pequeno e foge muito do que a gente gosta quando nós falamos de micro e small caps, que são as chamadas fake small caps. O que é uma fake small cap? É uma empresa pequena, é uma empresa que tem potencial e é uma empresa que já é líder de mercado. Por exemplo, a Home ali, que a gente vai comentar, é uma empresa que cabe bem nesse sentido. A gente tem várias outras empresas que têm histórico, mas que elas têm um valor de mercado deprimido. Isso acaba trazendo um potencial, mas, por outro lado, traz uma segurança maior que a gente não tem nessas negócios muito novos e empresas muito novas, como é o caso da Enjoei. Então, em termos de valor, sim, chama atenção. Tem muito caixa hoje em relação ao valor de mercado. É uma barganha nesse sentido, mas a gente não acha que é um negócio interessante. Então, a gente coloca aqui como cilada por ter opções mais interessantes. Temos aqui a Ezetec. A Ezetec, com certeza, é uma barganha, uma empresa de bastante qualidade. Claro que, como os últimos resultados não foram muito bons, a gente não pode esquecer que as empresas de construção sofreram bastante, principalmente com questão de juros, questão de inflação. O PL está um pouco elevado, na casa de 16, mas, tranquilamente, aqui, opera com um dígito PL da Ezetec. Ela opera abaixo do valor patrimonial e, tendo esse ciclo de corte de juros e o setor de construção aquecendo, o que a gente tem aqui vai ter um aumento de dividendos. Essas empresas de construção, em momentos favoráveis do ciclo, elas crescem em termos de lucro e crescem em termos de dividendos também. Claro, a gente vai ver um aumento desse ROI. A Ezetec é uma empresa que a gente poderia chamar também de uma fake small cap, porque é uma empresa que tem um histórico muito bom, é uma empresa ótima num setor complexo, tanto que ela dá lucro desde 2007. Nos últimos anos, ela queimou um pouco de caixa, mas, se o setor recupera, ela volta a gerar caixa. É uma empresa menor, não é uma Cirela, não é uma MRV e, por isso, a gente considera ela mais conservadora. Então, é muito interessante para surfar esses ciclos de baixa de juros. Talvez a outra empresa que tem bastante esse perfil parecido aqui com a Ezetec é a Trisul. Ela divulgou uma prévia operacional muito boa, as vendas subiram 81% no segundo trimestre desse ano em relação ao ano passado e o valor geral de vendas quase 15%. A Ezetec está com o nível de estoque ainda um pouco elevado, mas não deve atrapalhar os resultados do segundo trimestre até o final do ano. A gente imagina que os resultados devam vir bem fortes, então, sim, é uma barganha aqui a Ezetec. Antes de falar sobre BB Seguridade e Home, pessoal, quero lembrar a todos para não se esquecer de colocar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, já que, basicamente, esses ativos aqui foram pedidos por vocês. Quero também deixar esse relatório grátis aqui referente ao mês de julho, mais uma Alcap barata e de forte potencial para quem não baixou e também o nosso cupom da Semana do Amigo, para quem quiser assinar o produto Capitalizo completo, a nossa assinatura que tem todas as nossas recomendações com até 35% de desconto. Promoção vale até o próximo dia 24. Eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações com os menores preços do mercado. depois eu falo um pouco mais a respeito delas. Voltando aqui para a nossa lista, BB Seguridade, que também, toda semana, alguém nos pergunta sobre BB Seguridade, principalmente porque o pessoal se assusta, às vezes, com um pouco os múltiplos de mercado. O PL hoje está baixo, mesmo com a alta das ações nos últimos 12 meses, mas ela tem um PVP alto. O que acontece, pessoal? Em casos de empresa que tem esse perfil aqui da BB Seguridade, que a BB Seguridade é quase como se ela fosse uma extensão do Banco do Brasil. Não faz sentido ter um patrimônio líquido muito elevado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu comento de uma maneira mais aprofundada dessa questão do patrimônio líquido, tanto no caso de BB Seguridade, quanto no caso da Caixa Seguridade. É uma empresa muito enxuta, não tem 200 funcionários e a maioria deles são funcionários do próprio Banco do Brasil. Então, é uma empresa que não tem muita necessidade de investimento. É uma empresa que tem alto ROI. É uma característica desse setor, além de ser uma característica da BB Seguridade por esse modelo do Bank Assurance. Então, a empresa dá muito dinheiro, ela vai acabar pagando muito dividendos porque não tem o que fazer com aquele dinheiro e o Banco do Brasil vai acabar captando esse valor de dividendos por ter hoje mais de 60% de participação em BB Seguridade. É uma dividendeira, como a gente chama, e os resultados devem vir bons até o final do ano. Claro que tem essa questão do, ah, o juro vai cair, os resultados financeiros vão piorar, mas isso deve ser compensado pela melhora operacional. A empresa está bem operacionalmente. Na última prévia, a operacional não foi tão bom assim, mas a gente já tem uma base de comparação mais forte com o ano passado, mas a empresa é muito boa. É líder no segmento rural, que vai continuar crescendo. Então, juros baixos podem atrapalhar um pouco, mas o juro nem começou a cair ainda. Então, não é uma preocupação muito grande para o longo prazo. O operacional deve compensar. E claro, a gente tem uma pressão que pode ocorrer ou não em função do El Ninho. Vamos ver se isso aí vai, principalmente essa parte agro, vai aumentar a sinistralidade aqui no caso de BB Seguridade. Fora isso, é uma ótima empresa para curto prazo, é uma ótima empresa para longo prazo. E apesar desse múltiplo aqui que a gente nem considera, porque realmente não faz sentido ter muito patrimônio, a gente considera sim BB Seguridade uma barganha. E temos aqui Romy. Romy também bastante perguntada, principalmente porque a ação caiu forte na semana passada, quando a empresa divulgou os resultados. Foi a primeira empresa a divulgar resultados trimestrais. É uma empresa boa, é uma empresa tradicional, mas realmente os resultados aí do segundo trimestre foram muito fracos, vendas caindo 17%, o volume de pedidos no segmento de... em quase todos os segmentos foram piores e também a demanda no mercado externo que caiu. E o que estava segurando era justamente a carteira de pedidos. Quando a gente pega só a unidade de máquinas Romy caiu 25% e novos pedidos caiu 44%. Então a empresa já não estava divulgando resultados muito bons, ela estava sofrendo um pouco a questão de aumento de custos, mas sempre a carteira de pedidos estava salvando, né? Inclusive o preço da ação e os resultados, mas dessa vez foi tudo pro brejo aí, a vaca foi pro brejo como diz o outro, né? O resultado ele foi ruim de uma maneira geral. Claro que faz parte, né pessoal, a gente sempre comenta que mesmo uma boa empresa, ela vai divulgar resultados ruins e a Romy está nesse momento de divulgação de resultados ruins e eles devem continuar até o final do ano. Isso, claro, traz pressão aqui pro preço das ações e além disso vai trazer um pagamento de dividendos menor, né? E mesmo não sendo o foco da Romy, como é uma empresa que também não tem muita necessidade de investimento, ela acaba sendo uma boa pagadora de dividendos, pelo menos em termos históricos, tá? Longe de ser uma cilada, né? A gente prefere outras empresas do segmento metal mecânico ou de máquinas, apesar de no Brasil a gente não ter uma que faz exatamente o que a Romy faz, tá? Mas não é uma cilada, é uma barganha, apesar da nossa preferência por outros ativos, mas como eu falei, resultados pressionados até o final do ano, mas em termos de múltiplo barato, né? Um PL de 6x, um PVP de 1, um yield de 6.3 e mesmo com resultados fracos, um ROI quase 20%, né? Então mostra aí a qualidade de longo prazo da empresa, tá certo? Eu quero deixar pra vocês como sempre aqui na descrição o nosso site, as assinaturas, o resultado, o nosso relatório de performance. Hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, vocês podem comparar, tanto nas carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto nas estratégias de média de curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, tá? Então quero ver lá a carteira Micro Small Caps da Capitalizo, é só clicar, vai ter um vídeo explicativo da carteira, os resultados, o gráfico, né? Lembrando que aqui, pessoal, é tudo feito de maneira independente, tudo feito de maneira transparente, com resultados comprovados e o melhor atendimento do mercado. Dúvidas, mandem um e-mail contato arroba capitalizo.com.br, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!